DR300, TR300, XCR300, a princípio um conjunto de letras, né? Mas que motos são essas? De que motos você tá falando, Bilzinho? Calma que eu vou te mostrar todas elas. Temos chance de ter essas motos no Brasil? Vídeo sobre isso, tá, gente? Muita gente me perguntando, Bil, pergunta lá na JTZ, pergunta lá se vamos ter DR300, se vai ter TR300. Perguntei para os caras. Tô voltando de lá de Jundiaí, acabei de passar por lá, gravamos algumas coisas sobre a DR160, a VR150, não sei aqui a ordem dos vídeos, mas você vai poder procurar aqui no canal o vídeo sobre a DR160, sobre a VR150 e agora respondendo a galera sobre TR300, XCR300 e a DR300, tá bom? Deixa essa mãozinha pra cima, fiz a pergunta, só te peço agora seu like, tá bom? E você, se puder, compartilha esse vídeo com os seus amigos, tá certo? Quem puder fazer aquela cotação ainda com descontão na contratação do seu seguro, o link tá aqui embaixo pra você falar com a Pioneer, tá bom? Link aqui embaixo, fala com a Pioneer, nem contratação do seu seguro, seja surraia ou qualquer outra seguradora com aquele descontão biomotoca. Vamos lá, vamos colocar na tela então a primeira moto, a DR300. Muito bem, gente, então está aparecendo aí pra vocês a DR300, a irmãzinha mais potente da DR160, aquela moto linda na baixa cilindrada. Pois é, essa aqui ela vem com ABS de dois canais, suspensão invertida, suspensão da Kayaba, iluminação toda em LED, painel digital, moto que traz aí o câmbio de seis velocidades, é uma moto bicilíndrica, tá gente? Motor com arrefecimento feito por líquido, sim, já é uma moto bicilíndrica, na faixa ali de 29 cavalos e pouquinho, tá? É uma moto que traz esse visual bonito, motor mais potente do que a DR160, mas temos uma questão pra falar, tá? Aguarde. Próxima moto é a TR300, essa custom da Raul June, um visual chamativo, né? Uma moto bonita, lembra um pouquinho a Kawasaki Vulcan, né? Ela que vem aqui com rodas de liga, temos a suspensão tradicional, iluminação em LED, nessa versão mais completa tem bolha, proteção para os punhos, alforjas laterais, tem o CC bar, olha que moto linda, né, gente? Por isso que a galera está doida realmente na moto, vem com slider já de fábrica, assim como a DR300, moto linda desse jeito, realmente a galera fica doida, né, Bilzinho? Quando teremos essa moto no Brasil, né? Essa moto vai vir para o Brasil, todo mundo quer saber. E a terceira moto, né, criada na mesma plataforma, a XCR300, essa aqui é a versão mais cara das três, né? Até comentei em outros vídeos que ela seria uma 9 nas 1, já que vem com dois escapamentos, suspensão invertida, bengala dourada, essa frente imponente com farol duplo, pequena bolha, é uma moto mais estradeira do que a DR300, né? Já que ela tem o guidão um pouco mais alto, pedaleira não tão recuada, o assento em peça única. Então uma crossover aí, mais estradeira para você viajar com a moto. A DR300 tem aquele esquema naked, né? A moto mais esportiva com um banco bipartido, posição mais inclinada de pilotagem, traz o semi-guidão. Essa aqui, a versão estradeira, temos a versão customizada, né? A versão custom para você colocar do seu jeito e três motos aí que fazem a cabeça da galera. A questão toda, galera, sobre o preço dessas motos, tá? Elas chegam a custar mais caro do que as motos das Hondas lá na China. Claro que são motos bicilíndricas, né? Uma categoria acima, porém, cavalaria abaixo, né? As Hondas, mesmo sendo monocilíndrica, consegue ficar ali na faixa de 35 cavalos de potência contra os 29 cavalos dessa plataforma de 300 cilindradas da Hau Jui. A Hau Jui é líder na China nos últimos 15 anos, praticamente. Motos de excelência na qualidade, mas são motos caras no momento. Então isso tudo está impedindo, impedindo que venham para o Brasil no momento essas motos, tá? Conversei lá com o Cato, conversei com o pessoal da JTZ. Ele disse, frisou bastante a questão do preço, tá, gente? O preço dessas motos da Hau Jui no momento impossibilitam a vinda das motos para o Brasil. Mesmo sendo motos lindas, motos que a gente sabe que vão ter aí uma aceitação bacana, mas elas custariam mais caro do que as motos das Hondas. E as Hondas vêm com muita tecnologia embarcada, 35 cavalos, painelzão em TFT. Você pagaria 37 mil reais numa TR300? Você pagaria 37 mil reais numa XCR300? Ou você prefere ir de Hondas por 30 mil, 28 mil, 29 mil, 900? Pois é, as motos das Hondas estão com um ótimo custo-benefício no momento. E aí, brigaria bastante na questão de preço com essas motos da Hau Jui, as bicilíndricas da Hau Jui, tá, gente? E aí o Cato me disse, cara, a própria Zontes tem motos custom por lá, né? Temos aí o caso da GK350, a S350, a VX350. São diversas motos custom das Hondas que podem estar chegando no Brasil em breve. Então essas motos no curto prazo, acho que no médio prazo, elas não virão para o Brasil, a não ser que aconteça alguma coisa por lá e que a Hau Jui abaixe realmente o preço, favorecendo para que essas motos venham para o nosso Brasil, tá, gente? Então, por enquanto, respondendo a pergunta de todo mundo aí, não teremos a linha 300 da Hau Jui no Brasil. As bicilíndricas da Hau Jui, por enquanto, não virão no curto e no médio prazo, tá? O foco realmente vai ser nas Hondas, por enquanto, mas a JTZ deixou claro o interesse nessas motos também. Então, tem sim interesse na TR300, tem sim interesse na DR300, tem interesse na XCR300 e outros modelos que por lá estão sendo fabricados, que estão sendo lançados no momento. Porém, como a Hau Jui tem motos realmente muito boas no momento, eles estão cobrando por isso. Então, questão do preço, inviabiliza no momento a linha 300 Hau Jui no Brasil, tá? A gente está respondendo aí para você que está ansioso, para você que estava perguntando, não é a resposta que vocês gostariam, mas é a resposta que eu tenho para dar para vocês diretamente lá da fonte, tá, gente? Então, acabei de voltar de lá de Jundiaí, gravamos um material bem bacana e trouxe aqui algumas respostas para vocês que estavam realmente perguntando, querendo muito saber a respeito dessas motos. Mas, ó, vem muita novidade das Hondas por aí, tá, gente? Aguardem, aguardem. Em breve vocês vão ver motos lindas das Hondas aqui no Brasil e aí não posso falar muita coisa por enquanto, tá? Mas vem novidade aí, vem lançamento aí e aí seguimos na nossa missão de tentar mostrar para vocês todas as motos do mundo. Então, esqueçam por enquanto essa linha 300 da Hau Jui, não estão descartadas totalmente, tá, gente? Não estão descartadas, mas questão de preço no momento torna essa operação meio que inviável para a JTZ. Fechado? Então, qualquer novidade, qualquer atualização, eu volto e conto para vocês por aqui. Segue o jogo, a gente se fala. Beijo grande, beijo do Bill. Edubruno. Edubruno. Obrigado.